A partir de 2009, a região portuária do Rio de Janeiro passou por um grande programa de transformação urbana, o projeto Porto Maravilha. Um aspecto interessante é como essa intervenção tem se entrelaçado com uma história da escravidão nessa região. Uma história até então pouco lembrada, apesar da sua importância na construção da cidade. Música Nós sabíamos, a história conta, que havia um cais nesse espaço aqui. Porque o mar vinha até aqui bem perto e os negros vinham trazidos da África de navio e por aqui, em algum lugar por aqui, o navio atracava e os negros eram negociados. Não se sabia exatamente onde era esse cais, mas com a restauração dessa área, a prefeitura quebrando e tal, começou a descobrir essas pedras e falou, epá, vamos com cuidado que tem alguma coisa aqui. A presença dos africanos no Rio de Janeiro, ela foi muito apagada. Ela foi apagada da história oficial, ela foi fisicamente apagada. O Valongo é um exemplo disso. Então, o ato da gente estar descobrindo, quer dizer, o que estava coberto, tem uma força simbólica muito grande. Aquelas pedras foram pisadas por talvez um milhão de africanos. Não existe nada semelhante na história conhecida da humanidade em termos de transferência forçada de população. Ali, a gente tem, materialmente, todas as pistas para pensar a tragédia do tráfego em todos os seus desdobramentos. É um ponto que, para nós, da cultura negra, reflete muita dor, muito sofrimento. São as almas daqueles que passaram por aqui, que sofreram aqui. Então, quando a gente começou esse trabalho, primeiro a mãe de Ozuíta fez um carrego para fazer a parte de limpeza mesmo do ambiente, para poder a gente começar a fazer as lavagens todo ano. Isso está entrando em lei, a prefeitura vai deixar isso tudo registrado, para que quando saia esse prefeito, essa história não se acabe. É uma lavagem simbólica. É água de cheiro, flores, é um ritual de paz, para que a gente passe mais um ano e retorne aqui ano que vem fazendo a mesma coisa. Mais forte! Segura! 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 Música Que este movimento, nós estamos fazendo aqui um ato religioso, com preservação e necessidade à cultura africana do Brasil. Neste momento, eu também quero homenagear a Copa, que está no nosso país. Que todos esses ancestrais que estejam aqui, que derramam a paz do nosso Brasil. Vocês que acharam das escavações do Cássio do Valongo, gostaram do... Gostar a gente não pode gostar, né? Porque é uma tristeza, é mais uma descoberta de um relato da tragédia que foi a escravidão. Então, não dá pra gostar. Nós gostaríamos muito se nós tivéssemos como fosse um outro país, um primeiro mundo, que fosse ver o DNA e poder reencontrar, saber quem era. Não é o nosso caso. Se fossem outros povos, de outras partes do mundo, que tem muito dinheiro hoje, não como nós, negros e negras, com certeza iriam descobrir quem era. Até o tataravô. Gostaram do memorial que tem lá, do espaço. Mas isso não é mais do que obrigação desse país, é o mínimo que eles podem fazer. Eu acho que pra nós tudo isso é sagrado. Eu acho que a maneira de se usar como ferramenta política para defender uma etnia, eu acho que é muito bom, vale a pena. Se é pra usar, sim. Pra usar, depois que tiver toda a zona portuária pronta, pra turista viver e pagar pedágio, aí vai ficar complicado. Não, e se isso não for tomado pelo estrangeiro, não for vendido, não for repassado. Se continuar na mão desse povo, que vai usar pra contar a nossa história, de uma maneira que seja uma ferramenta contra a violência, o preconceito, o racismo, maravilhoso. Fiz questão de trazer aqui o diretor da Unesco, levei ele lá, mostrei aquilo tudo pra ele e disse, a gente quer fazer a candidatura. Ele disse imediatamente, com toda certeza, isso aqui não pode ficar de fora. Nós chegamos à ação concreta com a entrada em cena do gabinete do prefeito através da assessoria de assuntos de relações internacionais, com o ministro Laudemar Raguiar. Ele compreendeu de imediato a importância do caso do Valongo e a importância que o caso do Valongo terá para a cidade do Rio de Janeiro e para o turismo de memória. Com toda certeza, o Valongo, se preservado e tratado, será dentro de 20 anos tão visitado quanto o Corcovado ou o Pão de Açúcar. E não é apenas o caso do Valongo. Existe o entorno do caso do Valongo. Existem as construções, mas também existe a memória da ocupação daquele espaço como um espaço de comércio negreiro. O turbante, né, que era muito utilizado na época dos escravos, então a gente sempre vem aqui, ó, também ajuda a valorizar o rosto feminino das mulheres negras. E eu trouxe isso para as bolsas. É, sempre está valorizando a nossa cultura, está mostrando para o povo que a gente está resistindo. Se você for recordar, se lembra muito a tristeza do que eles passaram aqui, mas assim, a gente vê o que eles passaram, que a gente tem que brigar justamente por causa disso. O nosso futuro não passar também por isso. Eu trabalho com reciclagem, né, então está voltado para o afro e também visando o meio ambiente. Então ele também faz o trabalho voltado para reciclagem, faço baú. Os escravos carregavam baús pesados, né, então era um instrumento de trabalho, o baú. O pilão é outra reverência, porque eles pilavam o café, os grãos, então tudo isso é reverência que a gente faz aos nossos ancestrais. As cores, né, que a gente remete à África. O verde, amarelo, o preto e o vermelho. E essa aqui que eu deixei por último é a abaioni, é a boneca que as escravas faziam para suas filhas. Porque as filhas das cinhais tinham as bonecas vindas da Europa, né, vindas de porcelana, super chiques. E as escravas não tinham o que oferecer. O que elas fizeram? Usaram a criatividade e tiravam da barra da saia, faziam os enroladinhos e transformaram nessa bonequinha linda. E a Pela do Salve é um local onde esses africanos que eu falei para vocês que circulavam pela zona portuária, né, pela freguesia de Santa Rita, né, eles vão ter aqui o seu local de lazer, mas também o seu local de celebração. Aqui é onde se tinha o maior número de casas de candomblé na época, tá? E depois essas casas de candomblé para uma série de questões, uma delas é a repressão, elas vão acabar se mudando para outros lugares do Rio de Janeiro, mas aqui é onde você tem no Rio de Janeiro a memória desse sagrado. E eram essas tias do sagrado que também guardavam a memória da África. A memória, ela continua aí, ela está presente, está latente, mesmo que alguns projetos, né, às vezes conseguem apagar um pouco dessa memória, mas ela não desaparece, ela está aí. Então, a Pedra do Sal é um exemplo vivo disso. No dia 2 de dezembro, dia do samba, as baianas vêm e fazem a lavagem aqui da Pedra do Sal. E durante a semana tem vários eventos aqui, inclusive um deles são os sambas inéditos que são tocados aqui até hoje. Então, de fato, né, a gente está pisando na pequena África, né? E aí E aí E aí Quando chega a 1850 vem a lei de terra, o negro não pode ter terra. Aí chama os imigrantes, dá terra para os imigrantes. E o negro continua, da senzala para o morro, na favela, do quilombo, né? Da senzala para o quilombo, quilombo para o morro, na favela. No início de 2011, E o prefeito, junto com outras autoridades do município e do estado, vieram aqui trazer o projeto Morar Carioca, que é uma obra gigantesca em todo o morro, que previa 832 remoções de casas. Para fazer rua, fazer teleférico, fazer o plano inclinado, vezes quatro ou vezes cinco pessoas por casa, você chega a quase quatro mil pessoas. E a favela, talvez tenha, não sei, sete mil, oito mil moradores. E aí a prefeitura veio aqui trazendo toda essa novidade para os moradores, o que deixou muita gente atordoada, sem saber realmente o que ia acontecer. Nós não sabíamos a mega obra que estava sendo feita atrás disso tudo. A intenção deles era remover toda a providência, né? Para que aqui seja um novo lugar. Ah, vocês procurem uma casa, porque nós temos que passar o plano inclinado por aqui. Como assim? Minha sogra até faleceu naquela época, acho que foi em 2013, né? Foi, não sei. Ela estava com câncer, meu sugo acamado, cheio de pessoas doentes, criança. A gente não sabia para onde ir. Aquilo dali eu perdi o chão, né? Porque, tipo, cara, é uma favela, é um lugar simples, um lugar humilde, mas foi onde a gente fez a nossa vida. Aonde eu levar meu filho para a escola. E agora? Aqui os aluguéis cresceram, a especulação imobiliária, né? Casas aqui na zona portuária que valiam 50 mil, 60 mil, hoje está 200, 300, meio milhão. E que antes era muito mais barato pelo fato de a zona portuária estar esquecida, sem obra, sem policiamento. Eles ofereceram para a maioria dos moradores do miolo da favela para sair com uma indenização de no máximo 70 mil. E aí a pessoa que recebe isso, ela não vai morar na zona portuária. Não vai morar no centro do Rio porque, como eu disse, lá em casa, talvez a casa mais barata está 200 mil reais. Aqui em cima era o seu... Ah, que vendeu a Vitória e embaixo era do seu cordeiro. Então, foi três casas que derrubaram aqui. Foi negociada, mas tipo assim, não foi um negócio só que eles queriam sair. Foi uma... Eles induziram, né? Botaram o terror psicológico. Muitas pessoas saíram. Não, porque quiseram sair. E aí vem aquela história da higienização social. Porque a favela é feia, o estereótipo, a estética da favela não é bonita. Então, vamos quebrar tudo isso, vamos fazer uma coisa nova, bem melhor, que fica bonito para quem vem de fora ver. E quem quiser vir morar aqui em cima, vai pagar mais caro, vai morar melhor, vai ter uma visão dessa. Mas sempre a vida do negro foi... Teve que descer o nosso sangue para que os ricos ganhassem uma estátua. Sempre o sangue do negro nesse país tem que ser derramado. Nós, mesmo sendo preto, todo mundo respira o mesmo ar. Precisamos de água, precisamos de tudo. Mas eles pensam pela nossa cor, igual o Cosmo falou, meu companheiro de luta, pela nossa cor, porque nós vivemos aqui é que é a África. nós, foi aqui mesmo o Valongo que trouxe os africanos. Nós somos, fizemos a história, mas eles querem tirar a gente dessa história. Mas o povo negro tem força. É uma força que vem de, ó, muitos anos atrás. Eles não vão conseguir acabar com a gente assim, não. Por quê? Porque eles querem acabar com a favela para colocar essa beleza do Porto Maravilha. Que porto? Ó, você liga a televisão, você vê, não temos médico, não temos saúde, não temos escola, não temos direito a nada. A Endewire tem o dever de vir aqui para tirar a gente. O interesse do governo é de catar a favela para quê? Aqui é a senzala aberta, assim. E no caso do Valongo, você tem uma opinião? Eu acho que o governo, ele faz o que é melhor para ele fazer. O governo, ele faz o que para ele... Ah, no momento isso aqui está bom. Essa história de preto está legal, então a gente vai cavucar, vai achar a história dos pretos. Isso está dando dinheiro, isso está dando história, isso está trazendo gente de fora. como também mexer na favela pode dar dinheiro para eles. A gente tira esses pretos porque a gente vai colocar outro tipo de pessoa na favela, isso vai valorizar a zona portuária, porque na zona portuária eles estão botando VLT, botando um monte de outras coisas, e aí vai ficar muito feio um preto favelado descer para usar todo esse mecanismo que eles estão fazendo. que eles estão fazendo. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL